É sim, é humildemente, com simplicidade, que eu venho agradecer a cada um de vocês. A trajetória apenas está caminhando, está sendo ingressada numa trajetória, numa história, num momento especial, significativo, construímos juntos. Eu não construí sozinho, se não fossem vocês, não estaríamos onde estamos hoje. De 3 para 4, para 5, para 10 e aonde Deus permitir. O canal do professor Alexandre Lima, eu quero agradecer a todos vocês. Atingimos os 3 mil inscritos aqui no canal, mas com a ajuda de vocês. E muito em breve, chegaremos aonde nenhum canal no YouTube já chegou. Trazendo uma linguagem popular, jurisprudência do trânsito, a todos vocês. Um forte abraço, estou muito agradecido a todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus, falou e até mais. Tchau. Tchau.